Olá, sou eu. Há uma série de dias que não fazia este tipo de registro. Tenho saudades. Estou aqui a abanar a caixinha que é para isto ter movimento. Bom, então, eu liguei a máquina sem assunto nenhum para debitar, no entanto, já anteriormente. Isto é o meu dedo a bater numa bilha de gás. Assim fica um relato melódico também. Mas eu estava a dizer, eu há muitos dias que calo a minha tristeza no blog. Porque acho que tem de ser. Eu já tentei várias vezes borrifar-me para a figura que faço no blog e na vida. Quando me apresento triste, vá, assim, não sei se é triste, nem sei se é triste, porque eu também, acho que é por ser uma pessoa insegura, eu acho que nunca sou nada. Estou para aqui a pensar, eu lá sou uma pessoa triste, mas se calhar não sou, porque sou seguramente insegura. Agora, agora ficou giro. Isto de relatar é tão estúpido como escrever, porque não se chega a lado nenhum. Portanto, a enga da escrita, falo por mim, é muitas vezes para esquematizar a vida ou para materializá-la, sei lá, expô-la num sistema qualquer, dentro de uma coisa qualquer esquematizada. Pronto, é mesmo fazer um esquema de um assunto. E isso é, eu garanto, impossível de fazer. E depois, o escrever e o falar para uma câmera torna-se a coisa mais ridícula que existe. Neste momento, eu estou-me a sentir extremamente ridícula por estar a dizer tanta coisa e coisa nenhuma. Então, era isto, eu tenho realmente calado a tristeza no blog, propositadamente, tenho andado ao redor dos assuntos de sempre. Eu não me afasto dos assuntos de sempre, não é por não conseguir, é porque não quero, ou então, lá estou eu a ser insegura, ou então, é porque me sinto segura, porque são assuntos que eu conheço. O salto para o desconhecido não é assim tão fácil, nós lançarmos num assunto que não conhecemos é difícil, para caraças. E então, se eu for sempre buscar a árvore amarela e o lugar da musa e o banco hater, pois, então, estou lá, não é? Estou no meu lago, estou na minha piscina. Olha, pronto, acho que era isto, pô, o que há de ser mais? Pois, não há de ser mais nada. Então, até mais ouvir.